Olá, olá a todos. E hoje vou fazer a meditação com vocês. Pois eu coloquei uma música para nos acompanhar. E então vou-vos acompanhar nesta meditação hoje. Hoje que é a plena lua, cheia, é uma lua muito importante e por isso mesmo eu vou-vos acompanhar. É a luz que pode vir sentimentos que emergem em seus interiores, que vos faça ver, sentir situações em que vos vai perturbar os sentimentos, as vossas emoções. Mas é para vos dizer atenção, façam atenção a essas emoções, a esses sentimentos que emergem a vossa interior. Então que eu vou-vos acompanhar porque estamos num momento do coronavírus. E para mim o coronavírus é bom porque permite-nos de cada um entrar em seus interiores e de se descobrir como está muita gente a fazer. Pessoas que não gostavam de ficar em casa, mas que se estão a reencontrar interiormente. Então que isso foi uma oportunidade que Deus nos deu, os divinos celestes, as energias da trindade nos deu para nós respeitar a terra. Depois de tanta confusão que já houve, troublamentos da terra, castastrofas, enfim. Enfim, de tanto não respeitar-nos a terra, dão que as energias nos meteram todos, nos colocaram todos em casa para que nós puissamos entrar ao nosso interior e ver o que está mal. Por isso mesmo, há pessoas que não conseguem estar em casa porque não conseguem olhar a si mesmas, não conseguem olhar o seu espelho à sua frente, a sua outra face. É uma oportunidade dos divinos, dos deuses, do nosso Todo-Poderoso Pai Celeste e Mãe, para nós depararmos-nos com nós mesmos. Por isso eu acho que é muito bom, porque muitos seres estão a se encontrar e a se elevar na luz e no amor. Agora eu vou fazer a meditação com vocês, já me assentei aqui, confortável, e coloquei esta música muito linda, que eu amo muito, e vou participar a meditação com vocês. Eu estou sentada com as mãos viradas para o céu, em cima das minhas, como vocês veem, lá lá, em cima das minhas pernas, e dão que eu me ralio a mim, a meu interior, e eu sinto, eu imagino que estou sentada no meio de um pinhal e que à volta tem toda a natureza, flores, verde e tudo e tudo. Dão que muitas flores, muito verde, que é agora a primavera. Eu evito-vos a fazer o mesmo, estamos muito bem confortáveis no pinhal. Eu sinto a energia que entra pelo meu cóccix, a energia da terra e que atravessa todo o corpo, vai até, ela chega ao meu ventro, que é o útero, a criação, a conexão com todos. Reliados. É a criação como o globo. Eu deixo atravessar todos os órgãos. Eu vejo a luz branca e muitas luzes à minha volta, como um grande círculo de sol ou um arco-íris. Um sol, eu sou ao meio do sol, estou ao meio do sol. E toda a volta tem um imenso arco-íris que me protege. Nenhuma energia me vem perturbar. É o meu círculo de proteção. Eu continuo e vou até o coração. Tem coração, temos sete chakrãs. Temos sete chakrãs de luz. No coração pode-vos vir. Podem-vos vir sentimentos de dor, de tristeza. Falta de confiança. Falta de amor próprio. Duras. Não importa o que seja que vos emerge. Você diz obrigada. Você relia essa dor, esse sentimento, essa emoção. E você diz obrigada por estares aqui. Porquê estás aqui? Você aceita essa dor, essa emoção? Vamos até a garganta, o ponto da comunicação e estamos... Porquê? Porquê esta dor? Porquê este sentimento? Ou esta doença? Seguimos até... Tudo eu aceitando. Seguimos até o terceiro olho. Que é a visão. É entre os dois olhos. Que são as janelas da nossa alma. Nesse momento pode-se seguir. Para passar. Um flash. Para vos explicar. Porque essa dor é sem emoção. Ou essa doença. Você diz... Obrigada por estares aqui. Eu te mando perdão. Eu me perdoo por não ter descoberto antes. Por não ter conseguido ver antes. Eu perdoo. Essa pessoa. Essa pessoa. Ou essas pessoas envolvidas. Esses seres. Porque no fundo... Só vieram até mim. Só veio até mim essa dor. Ou esses seres. Provocar esse sentimento. Essa dor. Porque eu precisava. De me curar disso. De me curar disso. Para que se possam também curar. Obrigada. Eu perdoo-me por não ter reparado antes. Eu vos perdoe também. Que o amor. A luz. Nos acompanha. Que o amor. A luz. Venha em nossos seres profundos. E nos nossos corações. E nos nossos corações. Vocês respirem. Devagarinho. Devagarinho. E sintam essa... Essa paz. Esse amor. A luz. Que está a penetrar em vossos corações. Agora vejam. Que a luz. Entre o vosso cox. Coxe. Está. Atravessar. Atravessar. Libramente. Todo o vosso corpo. Limpa. Todos os vossos poros. Todos os vossos órgãos. Todos os vossos malas. Ilumina. Todo o vosso corpo. Interiormente. E exteriormente. O vosso sangue. O vosso sangue. Nas veias. Circula bem. Como uma estrada. Bem larga. Livre. Você circula. Livremente. Nessa estrada. Atravessando todo o vosso corpo. Você vê essa luz. Em sair pelo crânio da vossa cabeça. Que vai para o céu. E vos ralia. Aos irmãos e irmãs da luz. No céu. Nos outros espaços. Nas outras galáxias. As energias deles. Vem até nós. Aqui na Terra. Você levanta-se. Agora. Você imagina-se. Que se está a levantar. Lá no meio do pinhal. Você vê-se. A levantar-se. E você vê as pessoas todas. Que você ama. A sua família. Vocês estão todos em círculo. Vossos animais. Os seres da natureza. Todas as pessoas que você ama. Estão em círculo. Com você. Vocês estão todos dançando. Vocês começam a movimentar-se. A confiança. Com o sentimento de ganhar essa confiança. A ser liberdade. A ser liberdade. A vossa interior. Vocês dançam essa liberdade. Vocês dançam essa confiança. Vocês dançam a liberdade da doença. Do mal. Que vocês libertaram. Que vocês curaram-se. Neste momento. Neste momento presente. Vocês todos dançam. A toda a volta vai se formando círculos e círculos e círculos de seres da luz. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs da luz. Os círculos se formam nesses círculos. Todos os seres estão reliados nesses círculos. Imensos, 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 imensos círculos neste planeta terrestre. De irmãos e irmãs. Todos dançando. Tanta natureza à volta. Tantas flores de tanta cor. Tantas qualidades de tanta cor. Tantos animais de tanta qualidade. Vocês estão felizes. Todos estão felizes. Dançando com movimentos doces. Sorrindo. Sorrindo com os olhos fechados. Dançando. Todos, todos. Simplesmente sentindo essa liberdade. Essa tranquilidade. Essa confiança. Cada um sente essa confiança. Essa liberdade. Cada um se sente capaz de ir cada vez mais longe e mais longe na sua missão. Eu estou pronto. Eu estou pronta. Cada um diz. Eu estou pronto. Ele levanta as mãos para o céu. Estou pronto. Estamos prontos. Estamos prontos de dançar. De transformar. Transmutar. E de receber o amor em nossos corações. A luz. Que ilumina os nossos corações. O amor que nos faz vibrar. As nossas corações. A nossa alma. E que limpa todo o nosso cérebro. Deixando-o tranquilo. Nós vemos que a nossa mente está tão tranquila. Nós dançamos. Nós movimentamos-nos. Tranquilamente. Tranquilamente. Sentimos as energias a vibrar em nossos corações. Em nosso ventro. Em nosso corpo. Nós estamos bem racinados com os pés na terra. E que a energia atravessa todo o nosso corpo e vai até o céu. E do céu até a terra. Assim sucessivamente. E assim estamos todos reliados. Dançando e dançando e dançando. Todos livres. As nossas famílias estão livres. As pessoas que nós amamos dançam. Todos dançam. Os animais. Não importa aquela... Qual raça. Não importa a quantidade. Não importa os seres humanos. Seres pretos ou brancos ou amarelos. Somos todos seres divinos. Do amor e da luz. Estamos todos aqui para cumprir as nossas missões. Estamos todos aqui para nos ajudar uns aos outros. Estamos todos aqui para nos unir. Uns aos outros. Para dividir o amor, a energia. Não importa ser-nos racistas. Que importa ter-nos dinheiro. Se não somos felizes a nosso interior. Para que é ter dinheiro? Libertem o interior. Libertem, libertem. Libertem. O que importa é aproveitar este momento que Deus nos deu. Neste momento presente. De confinamento. Confinação. De correntena. Chamem como quiserem. Este momento presente. Estamos todos dançando. Aproveitando. Aproveitando. E vos amo. Eu amo-vos a todos. Cada vez mais e mais amor e luz. Cada vez mais e mais amor e luz. Cada vez mais e mais a mais e mais. Imaginem cada um. Tem um círculo imenso. Um arco-íris imenso à volta. E está dentro de um grande sol. Uma luz branca. E à sua volta. O imenso arco-íris. Todos estamos raliados. Todos estamos raliados. Todos estamos raliados. Dançando livre. Estamos todos livres. O planeta terrestre está a ser limpo. Depois de tantas imudações. Depois de tantas catástrofes. Depois de tanta confusão. Tanta falta de respeito pela terra. Finalmente estamos a dançar a liberdade. O respeito pela terra. O amor e a luz. Amém. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. A vontade divina. E que tudo esteja bem. Em cada interior desse ser que está aí dançando. Assim como em nós. Assim seja. Assim seja. A vontade divina. Assim seja. O respeito pela terra. Finalmente chegou. Somos todos únicos. Cada um com a sua especialidade. Cada um com a sua qualidade. Mas estamos todos unidos. Estamos todos unidos. Como uma teia de aranha. Mas cada um tem a sua especialidade. O seu requinte especial. Ainda bem que é. Assim. Porque senão chocavam-nos todos. Assim. Sendo cada um com a sua especialidade. Com a sua delicadeza. Poderemos. Chegar mais alto. E mais alto. E mais alto. Ajudando uns aos outros. Com a sua especialidade única. Mas ao mesmo tempo que unidos. Obrigada. A todos vocês. E vivem esta liberdade. Deste planeta terrestre. Viva. Este momento único de partagem. Este momento único de dividir. Uns com os outros. Este imenso prazer. Este imenso prazer. Esta dança da liberdade. De confiança. De libertação. Obrigada. De coração. A cada ser que participa neste momento. Obrigada. 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 De todo o coração. Agora metam as mãos em seu. Em vosso coração. Cruzadas. E digam. Eu estou aqui. Agora. Neste momento. Completamente livre. Rodeada. De amigos e amigas. Da luz. Estamos todos curados. E a terra também está curada. Tudo mudou. Tudo é igual. Para toda a gente. Não importa sermos ricos. Ter dinheiro. Ter ganância. Pois que somos todos únicos. Diferentes. Mas iguais. Por dentro. Precisando encontrar. Cada um. Sua missão. É um momento único. Para nos descobrir. Quem somos da verdade. Onde vamos da verdade. O que queremos da verdade. Quem somos. Qual é a nossa missão. Agora sim. Então onde estão. Abram-se os olhos. E olhem. À suas voltas. Todas essas flores. Todas esses. Irmãos e irmãos. Irmãos e irmãs. Toda essa natureza. Que vos toca. Com as energias. Toda essa natureza. Essa liberdade. Essa cura. Essa energia. Que vossos seres. Podem sentir. Neste momento. Abram-as. Nas suas mãos. E sintam. Sintam. As energias. Que vos toca. Eu sei. Que vocês são capazes. De sentir algo. Em vossas mãos. Tal como eu estou a sentir. Sintam. Sintam. No centro. Agora e sempre. Obrigada. Facebook. Que eu também faço lá comentários. Obrigada. A vocês. Por participarem. Por participarem. E outubro. Por ajudar. Obrigada. A todos vocês. Irmãos e irmãs. Que participaram. Este momento. E que estão a sentir. As energias. Tal como eu. Eu sei. Que vocês são capazes. Se não é agora. Tentem de novo. Fazer a meditação. E vocês. Sentiram. É só deixar. A vossa mente. Ir a zero. E aproveitar. Bem desta meditação. Eu agradeço-vos. De todo o coração. De dividirem. Esta meditação. Que o quanto mais. E mais. E mais. Irmãos e irmãs. Que vocês. Possam dividir. Para. Ajudar o planeta terrestre. Para. Vos ajudar. A vocês. Para ajudar. Os nossos irmãos e irmãs. A sentir. O que vocês. Estão a sentir. Neste momento. Obrigada. Pela confiança. Pela liberdade. Pela cura. Obrigada. Irmãos e irmãs. Da luz. Assim seja. Amém.